Legal! Certo! Aqui vai o turbo giro da Tessa! Mia, olha! De onde vem os arco-íris? Eles são rastros de unicórnios? Pó de fadas? Pedidos mágicos cintilantes? Ah, não! Uau! É quando os raios do sol brilham pelas gotas de chuva! Tá na mesma! Ei, pessoa, olhem pra mim! Impulsione os braços! Ah, Tessa! O quê? Quase não tá saindo do lugar! Aqui também tem muita lama! Mas minha manobra é muito legal! Sabe onde não tem lama? Onde? Lá em cima no arco-íris! Aposto que é fofinho e brilhante! Perfeito pra andar de patins! O arco-íris! Ótima ideia, Mia! E minha manobra vai ser ainda melhor lá em cima! Mas como a gente chega lá? Vai levar uma eternidade com os patins na lama! Temos que ser rápidos! Sonhos de unicórnios mágicos não duram muito tempo! E que tal ônibus da selva? Deve tá pra chegar... Agora, para o arco-íris! Anda, anda, anda! Anda! Oh! Opa! Kubi! Anda logo! Eu tô tentando! Tenta mais! Tenta mais! Para o ônibus! O quê? Não! Olha! A Rainha da Selva Holândia! Qual o problema dela? Ela tá bem! Eu acho que ela não está bem! A gente devia ajudá-la! Ai, tá bom! Mas temos que ser rápidos! Socorro! Não se preocupe! Aqui é o Super Ed ao resgate! Acho que temos que fazer isso juntos, entenderam? Num três! Um... Dois... Certo! Três! Peguei essa perna! Peguei a outra! Preparar... Obrigada! Eu consegui! Quero dizer, nós conseguimos! Você está bem? Sim, eu estou! Eu não sei o que aconteceu! Eu estava indo para o arco-íris e não sei como! Rodopiei um pouco! É pra lá que estamos indo! Quer uma carona? Isso seria maravilhoso! Tá legal! Vamos depressa, pessoal! Uau! 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 Anda, anda, anda! Kobe! Depressa! Para o ônibus! Tendo! Eu a te amo! Tendo! 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 Antes de nós! Tendo! 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 Tchau.